Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Que a graça e a paz, a doce paz do Senhor Jesus esteja com você Presente na sua vida em todos os seus momentos de alegria, de tristeza Que ele possa trazer alegria e consolo pra você Que o amor de Jesus, ele se faça presente em todos os seus dias Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco Pelas suas mensagens através das redes sociais A gente tem recebido mensagens tão gostosas a respeito do Cabeça Pra Cima De quanto ele tem abençoado você, quanto o programa tem trazido informações relevantes E isso nos dá muita gratidão diante de Deus Muita alegria de poder estar servindo a você com informação relevante E olha, tudo que a gente faz aqui, a nossa equipe faz Ela não faz sozinha, ela conta com o apoio de uma galera Que está aí, espalhada pelo Brasil afora Nossos queridos semeadores de boas novas Que nos ajudam com oração, nos ajudam com contribuição financeira E todas elas são igualmente valorosas Não tem a menor importância o valor dessa contribuição A importância está no mover do coração Porque é isso que Deus enxerga E aí ele faz o milagre Ele age, ele atua E ele nos faz permanecer no ar 24 horas por dia Pra levar até você o amor dele Pra abençoar a sua vida Portanto, muitíssimo obrigada querido semeador de boas novas Que o Senhor mantenha acesa essa chama no seu coração De poder semear no reino de Deus E levar o amor dele a todas as pessoas Como ele mesmo nos ordenou Obrigada pela companhia de todos vocês No Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar de um tema Que ele é da maior importância Pode até parecer um tema Que ele já caiu na rotina Mas de fato não caiu E é importantíssimo a gente poder conversar sobre ele Porque são diversos os motivos que podem provocar brigas e conflitos familiares Mas vamos combinar que briga no seio da família Que tensões geradas no seio da família Elas são absolutamente normais Elas acontecem em todas as famílias Nas melhores famílias do mundo Aliás, talvez a gente tenha que se preocupar Quando nunca acontece nada Não é mesmo? Então, briga, ela é normal O grande problema começa Quando essas brigas, essas tensões Elas começam a ficar muito frequentes E que aí a gente já começa a ter dificuldade de lidar com elas E isso começa a afetar o relacionamento entre os familiares Aí a gente pode ter certeza que a coisa não está legal E a gente precisa cuidar E é sobre tudo isso que a gente quer refletir No Cabeça pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Um núcleo familiar é formado por diversos indivíduos Que têm personalidades diferentes Isso ocasiona interesses, necessidades e percepções diversas Daí surgem os conflitos familiares As diferenças são importantes São elas que nos trazem conhecimento e crescimento Tanto pessoal quanto nas relações Mas é importante saber lidar com essas características particulares Pais e mães têm um papel fundamental na condução das relações familiares Eles podem conduzir os filhos influenciando em suas personalidades E gerando modos que podem ser levados para a vida toda Também podem, é claro, aprender com os filhos O ambiente familiar precisa ter uma forte aliança Assim todos saberão lidar com seus conflitos Colaborar entre si e satisfazer necessidades mútuas É isso aí, né? Vamos falar aí sobre conflitos familiares Como é que a gente pode encarar essas questões Porque esse é um assunto importante Que a gente precisa efetivamente tratar Especialmente no dia de hoje, né? Onde o mundo está mudando com uma velocidade tão grande Onde as coisas acontecem Às vezes culturas diferenciadas O que nós pais aprendemos e nos acostumamos a fazer Hoje tem formas tão diferentes de serem feitas E é preciso que a gente se contextualize Que a gente possa acompanhar Essa questão também com os nossos filhos A gente, como disse no nosso informativo A gente tem muito para ensinar Mas com certeza a gente tem muito para aprender também Você concorda com isso? Vamos conversar aí sobre conflitos familiares E tenho o prazer enorme de receber aqui no estúdio Para falar sobre esse tema A pastora Elisabeth Inácio Ela que é pastora da AD Filadélfia Na freguesia aqui no Rio de Janeiro Sempre uma delícia ter você aqui É muito bom, também gosto Que prazer estar aqui Com esse tema, né? Como você falou, parece banal Mas eu creio que o que vai sair daqui hoje Vai consertar muita coisa Vai ajustar muita coisa E vai ser muito bom É isso aí Uma delícia, Elisabeth Obrigadíssima pela sua presença Eu que agradeço Também conosco a Sayonara Marques Sayonara é psicanalista Escritora, palestrante Nos dá a honra da sua presença aqui Muitíssima obrigada Eu que agradeço, Celeste Um tema tão relevante Um tema tão atual Vai ser um bom debate Eu creio isso Isso aí, né? A gente às vezes pensa Ah, já está muito falado Mas é como a Bíblia, né? A gente, a Bíblia, cada vez que a gente lê Parece que tudo se renova A gente sempre encontra uma mensagem nova Um olhar novo Algo que fala o nosso coração, né? Então esse tema tem tudo a ver com essa Também com essa questão, né? Obrigada por estar aqui com a gente E completa o nosso time de hoje A Tássia Isis Nogueira Tássia que é psicóloga clínica Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente Obrigada, um prazer estar aqui E esse tema realmente, como a Senhora falou É um tema muito relevante, né? Eu acho que a palavra-chave desse tema É o diálogo, né? E eu acho que a gente vai debater bastante sobre isso mesmo Pois é, né? E se a palavra-chave desse tema é o diálogo Mais ainda a gente precisa falar Porque hoje parece que o diálogo está ficando mais difícil, né? A gente começa a falar com o outro Através de uma mensagem Aqui, você está aí, você está aí no quarto Uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem por telefone E às vezes fica difícil Porque a gente gasta o tempo com, às vezes, outras coisas E não gasta tempo para estar junto Para jogar a conversa fora, né? Às vezes está bom, não precisa nem falar Está junto, fazer carinho O que é uma coisa tão gostosa, né? De fato, tão gostosa e típica de questões familiares E a gente vai falar em conflito E muitas vezes a gente fica com essa ideia Conflito, não, mas na família não pode ter conflito Pode ou não pode? Ah, pode Não só pode como tem, né? Tem, toda a família tem conflito Agora a gente precisa ver como lidar com isso Aí a ideia central e vem o diálogo É verdade Porque, na verdade, família é composto de pessoas, né? E cada pessoa tem as suas questões individuais Então tem essa diferenciação mesmo entre um indivíduo e outro E aí gera o conflito Agora, lidar com o conflito É que é o grande desafio de toda a família De toda a sociedade como um todo, né? É verdade E esses conflitos, eles vêm exatamente pelas nossas diferenças, né? A gente estava conversando e dizendo Como é que a gente tem dois filhos Até bem próximos de idade e são tão diferentes Aí eles são diferentes, nós também somos diferentes Então gera muito conflito Eu costumo dizer que o conflito não é a guerra O conflito é cada um mostrando o seu pensamento A sua diferença E a Tássia falou no diálogo Eu gosto muito do diálogo Mas eu amo ouvir Porque eu penso que todo mundo pode falar Se tiver alguém para ouvir E eu, na minha experiência Que eu sou a mais velha aqui Eu nunca gosto de resolver na hora Porque, às vezes, o diálogo na hora A gente está acalorado A gente está aburrecido de alguma forma Então, é tipo, anota aí Vamos conversar depois Quando eu botava as meninas de castigo Pensa um pouquinho Vamos conversar depois Entendeu? Porque depois já me passou aquela raiva O amor já aflorou novamente Delas também E a gente se entende melhor Eu acho que conflito ajuda a família a mudar Ajuda a família a sair dessa mesmice Dessa coisa parada Porque cada um que pensa diferente Ele vai colocar alguma coisa boa Então, eu acho que eles são até necessários Eles são previsíveis Mas também são administráveis Basta o diálogo O saber ouvir O amor Meu Deus, quando eu amo aquela pessoa ali Por que eu vou querer o mal dela? Eu só vou querer o bem Então, conflitos nós vamos ter É verdade Mas um programa como esse Eu tinha falado no início Pode mudar muito Se a gente também aprender a ouvir Meu filho pode ter razão Meu marido pode ter razão Ela não está só comigo E aí já começou a solucionar o conflito Já começou a melhorar o clima Com certeza E o diálogo é interessante Porque, como você falou O ouvir é importante E a gente pega dentro de uma família A gente tem várias gerações Então, muitas vezes O pai, ele acha que ele Sabe pelo que o filho está passando Porque já passou por aquela fase Mas, na verdade, é uma outra pessoa É um outro momento de vida Para o adolescente Para o jovem Para a criança Então, o diálogo com essa escuta ativa Com essa escuta perceptiva Ele faz toda a diferença Porque, muitas vezes, a gente vê Ah, mas eu falo tanto com ele A gente conversa tanto Eu não bato Eu só converso Mas não vê o resultado Porque já está com questionamentos pré-definidos E não escuta também o outro Essa escuta ativa, como a pastora falou É muito importante mesmo É, porque, às vezes, a gente até diz assim Não, eu escuto Não, ele fala Fala tudo o que quer Eu ouço tudo o que ele quer Só que anda por aqui E sai por aqui A gente não tem Como vocês estão falando Essa escuta ativa Essa percepção De efetivamente parar e olhar E uma outra coisa bacana Que já foi colocada aí E que eu quero destacar É que, assim O conflito só acontece Quando, na verdade O outro pensa diferente Quando não pensa igual Porque quando pensa igual Está tudo igual A gente vai brigar por quê? Se a gente está falando a mesma coisa E quando alguém pensa diferente Começa a ter o choque Mas por que a gente não pode aceitar o diferente? Será que a ideia do outro não é até melhor? A forma que ele está pensando Não é melhor? Não é mais relevante? Mais adequada Para aquele tipo de situação? E quem diz que o pensar diferente de mim É pensar de forma errada Você pega uma ideia A ideia da outra pessoa também E se você consegue entrar no consenso De repente você cria algo Muito mais prazeroso do que seria Por exemplo Uma família quer viajar a um lugar Aí um gosta de campo O outro gosta da área de praia Como a gente pode fazer isso? Mas todos querem Como é que a gente poderia administrar? São cinco pessoas Por exemplo No meu lar são cinco Nós somos quatro mulheres e meu esposo Ih, quatro mulheres Coitado dele Como é que faz? Um gosta muito do campo Outro gosta muito da praia Como é que a gente pode fazer? Vamos fazer assim? A gente viaja uma vez por mês Para lugares próximos Vamos ao campo No próximo a gente vai para a praia Mas não tem mais o que discutir Porque foi algo pré-definido Então quando você conversa antes A coisa consegue fluir melhor O dia a dia flui melhor Quando você tem isso antes Você prepara O conflito vem nessa ideia diferente Você pensa diferente de mim Ela pensa Você pensa Mas a gente pode entrar no consenso Dentro disso É importante que exista Para que a gente construa Não é que a gente não vai ter paz Dentro disso Se houver um embate muito grande E aí que a gente deve ter o cuidado A gente também tem que ter aquela A humildade de saber retornar Por exemplo Uma mãe que fala de uma forma mais áspera com o filho Ela pode se voltar para ele Respirou Entendeu onde errou Ela não vai perder a autoridade Se ela volta para ele e fala Filho, me perdoe A atitude que eu tive não foi a correta Muito embora você tenha agido mal E muitas vezes os pais tem essa Meio que arrogância De achar que se eu voltar atrás Se eu fizer isso Se eu pedir desculpa Se eu demonstrar que eu me enganei Eu vou perder a autoridade Eu vou mostrar fraqueza Então não Ponto Vai ser desse jeito E aí as coisas começam E aí acaba ensinando para a criança ser assim Ensina que a criança não pode pedir perdão Que a criança não pode voltar atrás Quando na verdade a vida são escolhas E muitas vezes a gente tem que recalcular rota Vamos colocar assim Então quando o pai e a mãe Ele pede perdão para a criança Ele se coloca de uma forma melhor Como a pastora estava falando Que muitas vezes é melhor esperar um pouco para conversar E às vezes o pai acaba brigando naquele horário Naquele momento já de tensão E depois ele vai lá pedir perdão E vai se recolocar Fica muito mais fácil a criança entender o que aconteceu Porque muitas vezes quando a gente está naquele momento de tensão A gente até fala coisas que a criança não entende E aí o conflito vai gerando porque fica uma criança rebelde Uma criança agitada E os pais falam Mas de onde surgiu isso? Quando na verdade foi desse construto diário Surgiu do exemplo dele Do exemplo A gente já viu que a gente vai se tratar aqui hoje Isso é terapia Uma psicóloga Vamos fazer uma sessão terapia aqui Está muito bom E eu acho que essa questão mesmo Da gente conseguir muitas vezes Ter a cabeça fria Conseguir esfriar a cabeça Para não responder no momento Não Dizer Da raiva da gente Para depois não ter arrependimento É um exercício que precisa ser feito Na verdade é um desafio grande E que é da maior importância Nesse contexto do relacionamento Não só do relacionamento familiar não Mas do relacionamento como um todo Entre amigos, no trabalho Em qualquer ambiente De verdade Em qualquer ambiente Isso é fundamental Uma coisa interessante é Expressão de sentimento A gente tem muita dificuldade Não sei se você percebe Se vocês percebem isso Mas de muita dificuldade De expressar os nossos sentimentos Quando um pai não quer Voltar atrás Às vezes é dificuldade De expressar o sentimento Porque parece que Quando a gente expressa O nosso sentimento A gente fica vulnerável Quando na verdade A gente está abrindo Uma porta de diálogo Porque se eu falo para você Ah, você é muito ignorante Eu não estou expressando O meu sentimento Agora se eu falo assim Poxa, eu me senti humilhada Com a forma como você falou O outro vai receber de outra forma Não recebe como um conflito Já recebe como uma oportunidade De diálogo Poxa, mas o que eu fiz? Onde eu posso mudar? Ou não, não concordo Onde você viu isso? Né? E essa expressão de sentimento Colocar o sentimento Que está dentro da gente De forma clara para o outro Facilita muito nesse convívio social No convívio familiar, né? E na hora da raiva Dificilmente a gente consegue clareza, né? Não consegue Para dizer as coisas Da melhor forma possível A gente vai vomitar Do jeito que vem A gente vai efetivamente Botar para fora Por isso que a Bíblia fala, Celeste Que a gente tem que dar um espaço Para a ira Quando fala de lugar à ira É porque não é aquele momento De você resolver Todas as vezes que você resolve Na hora Você pode se arrepender depois Porque a gente está Muito quente Então dá um espaço Pensa um pouquinho Deixa passar E depois volta no assunto Já sem ira Vai ser muito melhor Com certeza E você vê que essa forma Até do diálogo Como você colocou E aí eu vou colocar De uma outra visão também A maneira como você Dialoga com o outro A maneira como você Dialoga com o outro Faz com que ele bloqueie Entre na defesa E não dialogue Naquilo que você precisa ouvir Aquilo que ele precisa desabafar Para que seja tratado ali Então se tem algo Conflitante Num relacionamento Entre o casal Ou na família Ou entre pais e filhos Está conflitando Você precisa saber lidar Dialogar com ele O que você tem? Ah, mas você falou Desse jeito Mas o que te doeu No que eu errei? Ouça o seu filho Isso é importante Eu tenho uma forma De dizer isso Que você acabou de colocar Sobre forma Porque assim Eu acredito sinceramente Que a gente pode dizer O que a gente quiser Seja para quem for A gente pode E até deve Mas o que vai Dar É o que vai permitir Que isso seja feito É a forma Como a gente diz A forma Como a gente diz Pode fazer Pode não Faz toda a diferença Toda a diferença Ela pode gerar um resultado Bom Ou pode gerar um resultado mal Ela pode ser ofensiva Ou ela pode ser Construtiva Construtiva A forma Ela faz total diferença Gente Eu já preciso ir para o nosso Primeiro intervalo Vou dar minha primeira paradinha Aqui E a gente volta Eu já quero voltar Com a seguinte pergunta Quem vocês acham Que briga mais No contexto familiar? São os pais com os filhos Ou os filhos com os filhos Ou os filhos com os pais? Quais são os elementos As pessoas Mais causadoras De conflito Atritos E discussões No seio familiar Tá bom? Vamos para o intervalo Hoje aqui conversando Falando sobre conflitos familiares E aí? Na sua casa Na sua família Tem muito conflito? Como é que você lida com isso? Ou a sua família Não tem conflito? Ninguém briga com ninguém Quando alguém chega para discutir Alguém já vai dizendo assim Não pode discutir Não pode falar Manda cada um para o seu lado Como é que é? Como é que você tem lidado Com o conflito Aí no contexto do seu lar? Porque tem essa história Às vezes Aqui ninguém briga Aqui não E você já Dá uma bronca E aí Ninguém fala Isso é bom? Não Não é bom nem mandar E acabar o conflito no grito E também não é boa indiferença De achar que não tem conflito E está todo mundo morrendo Cada um nos seus cantos Cada um no seu jogo Cada um no seu quarto De qualquer maneira A gente está Botando o conflito Para debaixo do tapete E ninguém está feliz Eu gosto Eu amo um texto da Bíblia Eu sempre volto para a Bíblia Porque eu vou lembrando Dessas coisas A Bíblia é manual de nome Procedimento É regra de vida A gente sempre volta para lá Eu gosto demais de 1 Pedro 3,10 Que diz assim Se você quiser verdir as bons Olha que versículo Todo mundo quer verdir as bons Se você quiser verdir as bons Economiza a língua Refreia a sua língua Procure a paz E siga Isso me diz que a paz não vem Ei Não Eu tenho que procurar a paz Depois de procurar a paz Eu ainda tenho que segui-la Perseverar nela Só que eu quero ver dias bons Eu quero ver Se eu quero ver Eu tenho que prestar atenção Que eu não sou sozinha Eu sou casada Eu tenho um marido Eu tenho filhos E aí Se eu quero ver para mim Eu quero ver para eles também Gente É muito bom É muito coletivo Conhecer a Bíblia tem isso Porque você fala Se o problema é refrear a língua A gente já peca aí demais Porque na área do conflito O que mais dói são palavras O que mais machuca são palavras E a Bíblia diz também em provérbios Que elas podem matar Ou elas podem fazer viver Então dizer que não tem conflito É brincadeira Você está simplesmente fechando os olhos Para uma realidade Que está dentro da sua casa Ficar indiferente a eles também não vai resolver Então vamos reconhecê-los E vamos nos ajustar Vamos ler um livro Vamos aprender Vamos fazer qualquer coisa Busca o mediador Faz qualquer coisa As meninas sabem muito dessa área Buscar o mediador Quando você não consegue Mas ele está ali E ele precisa ser resolvido Eu vou deixar aquela pergunta anterior Que você fez para as meninas Porque ela está boa demais E eu vou passar a batata quente Eu vou já já voltar para ela Eu vou já já voltar para ela É muito interessante Essa questão de Como você falou Buscar a paz E às vezes a gente pensa que buscar a paz É ficar quieto Num lar onde tem uma pessoa Que é um pouco mais expansiva Uma forma mais agressiva de falar O outro para buscar a paz Tende a ficar quieto E aí a gente entra na passividade E aí a gente está galgando a paz exterior Quando que dentro da gente está um turbilhão de sentimentos Um turbilhão de coisas não faladas Guardadas ali E eu entendo que buscar a paz Não é ser passivo Mas ser pacífico É buscar assertividade É buscar o domínio próprio Como também fala muito sobre isso na Bíblia Mas é também buscar o domínio da sua língua O domínio de como falar E não ficar só guardando isso Porque às vezes a gente acha que é melhor Ah, deixa para lá Vou deixar para lá Vou deixar para lá E o deixar para lá vai Daqui a pouco transborda Vai virando ali um barril de pólvora Vai acumulando E se não explode, implode Implode de alguma forma Às vezes em doenças Doenças em patologias verdadeiras Físicas, emocionais É porque você somatiza o problema Você somatiza os problemas É isso aí Eu acho interessante Você fez a pergunta sobre quem briga mais E ainda mais no dia de hoje Que o pessoal vive muito no celular São muito jovens E aí deixam seus afazeres para lá Então a mãe que está no lar E ela vê a toalha molhada Ela vê aquilo errado Aquilo O quarto que não foi arrumado Ela está o tempo inteiro brigando Mas normalmente uma mãe que não impôs regras antes Porque se ele sabe Que ele só tem aquele horário para pegar no aparelho de celular Mas depois que ele fez os afazeres, as obrigações Ela não vai precisar fazer isso todo dia Porque ele já vai saber Então assim Para evitar conflitos A gente também pode fazer isso Impor regras Ah mãe, você fica falando todo dia isso Mas veja bem, meu amor Eu não quero falar É tão chato para você quanto para mim Então vamos combinar Você vai fazer isso e isso E depois você pega o celular O acordo evita os conflitos maiores no lar É importante isso E voltando para a palavra Fruto do Espírito Se você vê que a coisa está ali O embate está muito sério Para todo Domínio próprio Mancidão Temperança Isso precisa ser Na vida do cristão Algo diário e verdadeiro Então não só para os pais Mas para os filhos também Na vivência ele vai percebendo isso em você Que é mãe E ele começa a agir dessa maneira também A gente se permitir que o Espírito Santo Também trabalhe nele Porque os ensinamentos da Bíblia Eles não são para quando a gente está na igreja Para isso Eles são para o dia a dia São para a vida São exatamente para todos os momentos da gente E são exercícios diários A gente aprende a colocar em prática Essas questões Isso passa por a gente se perceber A gente se conhecer E começar a trabalhar Aquilo que não é tão bacana na gente E às vezes a gente tem amigos preciosos Que podem chegar para a gente E sinalizar Sinalizar o quanto que a gente Às vezes se ira com facilidade Está estressado Quanto que a gente muitas vezes Não consegue ouvir E a gente deve prestar atenção E muitas vezes Na grande maioria das vezes Os filhos Eles falam isso para os pais Só que a gente do alto da nossa Sabedoria Sabedoria Acha que diz assim Tá bom Mas eu sou assim Eu não preciso mudar E é bom a gente ouvir O que o filho diz Porque o filho diz coisa muito Sábia para a gente É verdade Um exemplo de buscar a paz Que a gente falou É exatamente você ouvir Como nós falamos Você fazer acordo Eu sempre fui do acordo A gente sempre foi Porque nós somos muito diferentes Em casa Hoje não tem mais ninguém Já foram Mas a gente sempre foi do acordo Um exemplo desse Era a minha filha menor Que ela chegava em casa da escola E ela largava a mochila na porta O tênis Ela ia largando tudo Chegava para o almoço Morrendo de fome Eu não falava nada Ah, porque eu não dei limite? Não Eu estou esperando a hora certa Ela está com fome Quem está com fome vai brigar Porque eu quando estou com fome Brigo Eu quando estou com fome Eu não gosto de conversa Só quero comer Tem gente que é assim com dormir Aí ficava aquele rastro de coisas No meio do caminho Aí ela chegava na cozinha E falava Estou varada Eu botava comida Porque ela estava varada Ela acabava de comer E dizia Mãe, eu vou dormir Que hoje eu estou de mochila Eu digo, antes de você dormir Pega seu rastro Nunca deu briga Ela já estava alimentada Ela pegava as coisinhas dela E carregava, gente Tirou a atenção, né? Não é Tirou a atenção do processo Se eu tivesse falado Na primeira mochila Ela ia chorar Ela nem ia comer Eu também ia Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém respeita o meu trabalho E era só um momentinho Então isso também é buscar a paz E nós precisamos como pais Já que eles vieram depois de nós Já que nós somos responsáveis pela paz no lar Nós somos Pai e mãe é responsável pela paz no lar Então começa em nós mesmo Aliás, começa em nós Que a Bíblia diz também Lá em Malaquias No último versículo E que repete em Lucas Que Deus iria mudar o coração Dos pais aos filhos Ponto Então pai e mãe É que tem essa responsabilidade Deve mudar Moldar Fazer qualquer coisa Pela paz na casa E evitar o conflito É, e essa questão de acordo É interessante Porque uma palavra Que é muito mal vista Por todos, né? É a rotina Ah, não quero cair na rotina Não quero cair na rotina Mas uma rotina familiar É saudável Claro É necessário É necessário Por causa desses acordos mesmo Então se o filho já sabe Que quando ele chega da escola Ele tem que ir para o quarto Trocar de roupa Para depois ir almoçar Uma vez ou outra Que isso acontecer Tudo bem Mas se está na rotina dele Não vai ser um desgaste eterno da mãe, né? Porque a mãe geralmente sofre muito com isso Quando está em casa Geralmente a mãe que está em casa, né? E são esses pequenos conflitos Que vão gerando toda essa turbulência dentro do lar É ficar falando todo dia Ou toda hora a mesma coisa E quando tem uma rotina estabelecida Não tem essa necessidade Você está dizendo que a mãe é a que briga mais dentro de casa? Quem é a que briga mais? É a que está mais dentro de casa, na verdade, né? Ela reclama mais Nossas armas são reclamar Meu Deus do céu E isso também gera uma coisa tão ruim, né? Não, doutora? Por isso que saber o momento de falar É importante, como você disse, né? Pois é Então, meu esposo chegou do trabalho Eu tenho dez coisas para falar com ele Mas ele quer assistir o jogo Ele quer sair um pouco daquela capa de trabalhador cansado Ele chegou Dá um tempo para ele Deixa eu passar o jogo É tão necessário que você vai falar? É tão necessário que você vai dizer para o seu filho Que precisa ser agora? Anote Você teme me esquecer? Anote Fala uma coisa por vez No momento exato Vai evitar grandes conflitos também E até aquela questão da mulher que fala Eu falo tanto e ele não me ouve Mas você fala em que momento? O quanto você fala? Porque nós gostamos disso Mas o homem é mais objetivo Então até a maneira de você saber lidar com o outro Eu falo, eu tenho três filhas Então com cada uma eu sei como lidar e como falar A maneira que eu falo com a menor Eu não falo com a mais velha nem com a do meio Tudo é a forma É isso que você está dizendo aí Eu entendo claramente a referência Você fez a referência à mulher Mas vale para o homem também Às vezes ele quer Quer alguma coisa Quer fazer alguma coisa Mas está na hora ali Daquele programa que a mulher quer ver Exatamente Daquela coisa que ela quer fazer De um momento que é dela E é preciso também respeitar isso Exato Espera, fala depois Dá esse tempo Esse respeito mútuo Mútuo E isso vale para os filhos Poxa, naquela hora é aquela coisa É a hora que a pessoa quer comer É a hora que ele está querendo terminar um jogo É o espaço do outro Tudo isso faz parte do respeito dentro da família E são mecanismos que nos ajudam a evitar conflitos Evitar conflitos Mas sempre lembrando que não é tapar Não é esconder o conflito É gerenciar É gerenciar Porque conflito que é jogado para debaixo do tapete Ele explode E sempre vai trazer problema Mais grave depois Eu já preciso ir para o intervalo E a gente vai para esse intervalo e volta E próximo bloco Eu queria ouvir um pouquinho de vocês Essa questão Primeiro A gente vive num tempo de fato Onde tudo o que nós aprendemos Especialmente por exemplo Vamos lá Eu e você Bete A gente aqui mais velha nessa história O que a gente aprendeu De vida, de mundo, dessa coisa toda Muito do que a gente aprendeu já era Porque mudou O mundo tem vindo, né? Numa mudança muito violenta A realidade A maneira de fazer as coisas dos nossos filhos Dos nossos netos Já é bem diferente, né? E muitas vezes isso causa conflito Porque a visão dos filhos é muito diferente dessa visão dos pais Como lidar com essa questão dentro do contexto familiar, né? Qual é o impacto Quando a gente não consegue gerenciar os conflitos E dentro de casa esses conflitos começam a se tornar mais constantes E a gente não consegue gerenciar Qual é o impacto disso para os membros da família Especialmente para os nossos filhos, né? É bom a gente ter percepção e visibilidade disso Para que a gente possa aprender ou conseguir trabalhá-los cada vez mais Tá vendo? Vamos para o intervalo A gente vai falar de conflito, né? É bom e é chato, né? Mas não tem jeito É bom a gente falar Quanto mais a gente fala, né? Parece que a gente vai esclarecendo questões A gente vai tendo novos olhares Isso nos ajuda no caminhar da vida, né? Conversar aquilo que vocês já disseram Conversar sempre ajuda Eu sempre gosto de uma frase do Machado de Assis Que ele diz que é melhor trocar ideias do que trocar pães Porque quando a gente troca pães Se eu trocar pão com você Eu fico com um pão e você vai ficar com outro pão, né? Mas se a gente troca ideias Nunca a gente vai ficar com uma só No mínimo cada um vai ficar com duas, né? Podendo ainda surgir uma terceira, uma quarta Essa coisa toda Então é muito bom Conversar, trocar ideias Como a gente está fazendo Aqui hoje E aí, como é que vocês veem essa questão Dentro do seio familiar, né? Hoje, um tempo em que tantas mudanças Elas efetivamente acontecem Muitas vezes gerando incompreensão, né? Em relação àquilo que os filhos efetivamente querem Ou olhar desses filhos Causando conflitos sérios familiares E que a gente não consegue sair do lugar Que a gente não consegue resolver Se a gente não consegue resolver o conflito Quais são as consequências para os filhos? As consequências são bem avassaladoras E ao mesmo tempo muito sutis Para o olhar de quem está todo dia ali, né? Hoje em dia a gente percebe muito a depressão na adolescência Na infância E a gente fala assim Poxa, criança com depressão E o mais triste e chato dessa situação É que a depressão na infância e na adolescência Hoje ela é muito diferente do conceito de depressão Que a gente conhece Então para os pais fica mais difícil ainda perceber Essa depressão Porque a criança e o adolescente depressivo Ele não é aquela pessoa que está na cama Que está com um mundo sem cor Aquela coisa que a gente normalmente conhece Mas a depressão do adolescente e da criança é a rebeldia Ela é muito característica A rebeldia, o buscar o conflito Muitas vezes o pai e a mãe falam assim Mas esse menino parece que está buscando E é uma tentativa de expressar seus sentimentos Sem saber como falar E assim, a depressão é algo que está bem agravado na nossa sociedade Quantos números de suicídio a gente tem ouvido falar E vem tudo da família A dessensibilização também Muitos adolescentes Eu tenho visto muitos casos Talvez você também De adolescentes que estão dessensibilizados São aqueles adolescentes que não têm emoção Eles não choram Nada tem tanta graça Mas nada também é tão trágico E como que isso vai ser expressado de alguma forma? No corpo Então vem a anorexia Vem dores inexplicáveis no corpo As compulsões As compulsões Porque o sentimento não está saindo As emoções estão muito conturbadas E não pode ser, às vezes, expressada dentro do seio familiar Então se eu não posso expressar, eu tenho que guardar E isso tem que sair de alguma forma E um dos grandes riscos dessa questão Me corrijam se eu estiver errada Mas é que se ele não encontra dentro de casa Quem o escute Quem faça eco Para essas demandas Em algum lugar ele vai encontrar Em algum lugar ele vai encontrar E de repente quem vai orientar Pode trazer a orientação menos adequada Pode desorientar Pode desorientar Na verdade, eu tenho visto assim Que para muitas mães, pais Tem sido muito bacana Muito menos trabalhoso Que seu filho fique caladinho na internet Só que ele não está só Ele não está no quarto dele Enquanto ele está no quarto fisicamente A mente dele está no mundo solta Ouvindo de tudo Captando o que presta e o que não presta O que é importante e o que não é Com quem quiser e o que quiser E a mãe e o pai Acha que isso dá um certo conforto Um alívio Ah, não tenho que toda hora estar reclamando Gente, isso é um alerta para os pais Os pais precisam entender que nós Nós estamos ali em família Então a gente tem expressão A gente precisa conversar Precisa existir diálogo Precisa existir isso na família Se isso está acontecendo dentro do lar De alguém que agora, por exemplo Está escutando a gente a debater Serve de alerta É importante pegar o filho Conversar, chamar o filho num diálogo Não deixa isso Porque quando você menos pensar Já estourou O filho pega a mala Viaja para encontrar com uma menina Ou a menina com um rapaz Que nunca viu na vida De repente nunca mais volta Mas ele já estava vivendo aquilo Há muito tempo Mas você nunca percebeu Então participar da vida daquele filho Desejar que esse filho Participe da sua vida mesmo E família A gente está perdendo muito isso E é por isso que a gente tem visto Tantos casamentos sendo desmanchados Porque o esposo de um lado E a esposa do outro Nos aparelhos celulares Na internet E já não tem mais a conexão No restaurante Você vê todos No restaurante Olha, eu tenho uma experiência disso Eu estava com minha filha Na verdade com minha família E eles saíram para comprar cada um Um prato que queria ir retornar Para a gente chorar E almoçarmos juntos Só que nesse momento A minha filha é menor A Daniela já tinha escolhido Ela sentou comigo Que eu também tinha escolhido E nós duas Estávamos do mesmo lado E observando uma família O pai estava no celular A mãe no celular E tinham dois filhos Uma menor e um maior Um menininho Já um rapazinho adolescente E ela Tipo uns oito anos Sete anos E ele pirraçava E ela batia nele Ele devolvia nela E eles estavam brigando Na frente dos pais E os pais não viram nada A briga foi demorando Demorando Terminou ali Eu sei que houve a briga Mas os pais não sabem até hoje Eles não viram E ela dizia Pai, mãe E eles não Pera Não saiam do celular Gente, isso não é ser família Família é muito mais do que isso É mais amplo A internet é muito importante Nos ajuda demais Mas a gente precisa ter esse amor No celular A gente não pode perder a essência Da família Porque desvaloriza E uma coisa que Você estava falando Nós duas somos as mais velhas Eu sou mais velha E a gente fala assim Ah, no meu tempo É tudo um saudosismo No meu tempo não era assim No meu tempo jovem Gente, filho é igual O problema é a criação E essa era que a gente está vivendo A gente não pode fechar os olhos para isso Agora, se a gente tem internet Nós também não temos Por que a gente não procura Saber o que está acontecendo Com a nossa família Por que a gente não procura Uma ajuda Mesmo na internet Sintomas disso, daquilo E vai ver que tem alguém Morrendo dentro de casa Entendeu? Nós também usamos Agora, a gente prefere usar Para o Facebook A gente prefere usar Para esse zap o dia inteiro Não sei que mania é essa Que a gente reclama Dos nossos filhos Mas a gente não aguenta Ver aquele barulhinho Que a gente corre para lá Tem que atender na hora Meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho hora para Facebook Facebook eu não tenho Mas eu tenho hora para zap Todo mundo já sabe Pastor, essa hora demorou Eu tenho hora para zap Entendeu? Se não liga no meu telefone Porque eu atendo Porque senão eu fico maluca Com aquele plim, plim, plim Mas eu posso pegar a internet E me ajudar E procurar um livro Procurar ver que sintomas São esses dentro da minha casa E a gente vai achar A gente também tem que se modernizar A gente também tem que Fazer parte dessa era de agora Porque não tem jeito de sair E essa coisa de no meu tempo Era assim O meu tempo é agora O meu tempo é agora Acabou, passou E se antes era de um jeito Agora é de outro De outro E a gente precisa poder lidar Com o tempo em que a gente está Com o tempo presente Verdade Que é o único que está em nossas mãos Para que a gente possa Efetivamente trabalhar E cuidar Não mais do passado Porque ele só serve de histórico E cuidar do futuro Cuidar para frente E nesse sentido Da gente cuidar para frente Ainda nesse restinho de tempo Muitas vezes é difícil Quebrar um círculo vicioso Círculo vicioso de Ah, não vou falar mais nada não Já cansei de falar Não vou falar mais nada Ah, não vou me importar Às vezes é difícil A gente sair Quebrar esse círculo vicioso Do silêncio Dos quadrados Que a gente está O que vocês aconselham? O que vocês deixam aqui? Assim como um possível caminho Para a gente quebrar Os círculos viciosos E quando o conflito Ele já está no seio familiar A gente já não está mais Conseguindo lidar com ele Já está causando problemas De relacionamento Como quebrar isso? Eu tenho uma boa dica Eu faço em casa Nós temos uma reunião familiar Eu também tinha Nós fazemos Dentro dessa reunião familiar Não é uma reunião de acusação É uma reunião de tratamento Então nessa reunião Tem elogios Tenho gostado muito Você tem lavado as louças De uma forma melhor Não tem mais gordura Não tem que lavar três vezes Gostei Mas você tem esquecido isso E naquela reunião familiar Não precisa ser uma reunião demorada Não E também não deve ser uma reunião Que você faça uma vez A cada dois meses Também não Porque acumula muita coisa E desgasta muito no momento Então vamos lá O que eu tenho visto de você Celeste Então tenho visto isso Mas esse aqui Esse ponto está me incomodando E ali a gente vai entendendo Um ao outro E ali a gente se promete melhorar Vamos tentar então adequar isso Vamos Fechou Vamos orar E aí deixa que No dia a dia A gente vai observando Quem realmente melhorou Aperfeiçoou Mas é interessante Bacana Bacana Olha achei Eu sou bem antiga Mas eu fazia Reunião hoje Quando eu sentia que o negócio estava calorado Aí entrava uma pessoa Ai mãe é ele Mãe é ela E tal Que eu que chamava para reunião Mas o Roberto é sempre muito quietinho Muito abençoado E a gente orava E melhorava Quer dizer Eu sou da antiga E já fazia reunião É interessante também A reunião familiar É algo muito bom E é muito atuante Não sei Familiar Porque todos vão ter A sua oportunidade de falar De se expressar Mas individualmente também Eu acho que uma técnica interessante Vamos colocar assim É você gerar dúvida Ao seu comportamento Então Poxa Eu estou insatisfeita Com a minha família E eu sou a que fico calada O tempo todo Deixa eu gerar dúvida A esse comportamento De ficar calada Será que eu posso fazer algo? Será que é todo mundo Que está errado? Ou se eu sou o que fala demais? Será que realmente Todo mundo tem tantos defeitos Que eu tenho que ficar expressando O tempo todo? É gerar dúvida A esse comportamento Que eu tenho dentro da minha família Como sujeito dentro daquele lar O que eu estou fazendo? Verdade Você também olhar para si mesmo E se perceber no contexto da família Para poder ser um agente de transformação E um agente de mudança E assim A minha dica nesse sentido Fica também Eu acho que a reunião é legal E acho que o momento O momento que a coisa acontece Aconteceu individualmente Você poder dizer assim Olha Você é ótimo nisso Mas isso aqui não está legal No momento em que a coisa acontece Você poder efetivamente falar Você poder elogiar E você poder Corrigir Sinalizar Se a coisa não está fluindo Como deveria ser E pedir desculpa também Abre qualquer porta Com certeza Abre qualquer porta Com certeza Com certeza Puxa, olha Falei desse jeito Disse isso Fiz assim Pensei isso Mas Foi mal Foi mal Aliás Foi mal É muito moderno Nós estamos muito modernos Foi mal É isso aí Gente Preciso ir para o intervalo Vamos aí para o nosso último intervalo E a gente volta Para os comentários finais de vocês Tá bom? Vamos lá Isso aí Nosso papo final aqui Dentro desse contexto De conflitos familiares Que a gente está falando E às vezes A gente tem assim Uma certa dificuldade De resolver a questão Não consegue enxergar Mas a gente sente Que a coisa não está legal Aí de repente É hora de procurar ajuda Verdade Eu acho que Isso aí é mais interessante Como ela falou A pessoa precisa Sair dela mesma E se ver de fora Né? Então Nada como um conselheiro A palavra de Deus Em primeiro lugar Um conselheiro Que te ajude Se você precisar De um tratamento Porque se você É uma pessoa de conflito Todo dia Você já Já adoeceu Alguma coisa está errada Você já adoeceu Isso partindo dos pais Né? E a gente também analisa O nosso filho Então busca um conselheiro Busca um mediador Mas não fique parado E tenha uma coisa em mente Não existe família Feliz o tempo todo O problema não é só na sua Não existe ninguém feliz O tempo todo Me permite até dizer assim Perdoe Perdoe Quantas vezes Toda vez que ela fizer É assim 70 vezes 7 Ah me perdoe O perdão é importante Para esse conflito Para ajustamento Sim Trata Resolve o conflito E abençoa a gente O perdão Ele é extremamente abençoador Particularmente para quem Para quem o pratica Não é mesmo? Isso Passe a... Eu vou bater na tecla do perdão Também Que eu acho que é uma Uma boa finalização Para todo Todo esse nosso tema Né? Porque muitas vezes a gente Pensa que o perdão É um sentimento Ah estou sentindo vontade De perdoar Ah não estou mais sentindo raiva Então vou perdoar Na verdade o perdão É uma escolha Né? Então esse é o desafio Acho que pode ficar Esse desafio para cada um Né? Eu escolho perdoar Eu escolho mudar E como mesmo você falou O perdão Ele faz muito bem para a gente Porque enquanto a gente Não perdoa A gente acarreta Angústias Né? E mágoas dentro da gente Isso nos faz pesados Então o perdão é A palavra chave aí É o óbvio E quando a gente está pesado A gente interpreta errado as coisas Né? A gente vê com olhos diferentes Distorce a visão Não é? Está turbulento A gente não consegue ter uma visão clara Daquilo que efetivamente Está distorcido Fica nublado Exatamente Está triste, doente Quando a gente perdoa Aí parece que tudo Fica mais claro Fica leve Queridas Muitíssimo obrigada Foi ótimo Obrigada de verdade E olha a gente está terminando o programa Você sabe que aqui a gente sempre termina Com boa música E quem canta pra gente hoje Hoje é o Singalt Obrigadíssima pela presença de vocês Eu que agradeço Muito obrigada Pela oportunidade de estar aqui E vocês brigam muito em casa? Não, a gente não é irmão não Não, em casa Mas na sua casa você briga muito? Não, não Não briga não Pior que não Eu sou muito calmo Eu também É bom É bom ser pacífico É bom ser Bacana Então cantem pra gente Porque a música É por exemplo Um dos fatores Que pode ajudar A acalmar a alma E evitar E Deus habita nos louvores Então só isso Já muda totalmente o cenário da situação É isso aí Então vamos louvar Cantem pra gente Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Santo, justo, digno Grande e poderoso Fim é o verdadeiro Lindo, majestoso Santo, justo, digno Grande, poderoso Fiel, verdadeiro Lindo, majestoso Cristo, Senhor Cristo, Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Santo, justo, digno Grande e poderoso Fiel, verdadeiro Lindo, majestoso Santo, justo, digno Grande e poderoso Fiel, verdadeiro Lindo, majestoso É tu, Senhor É tu, Senhor É tu, Senhor É tu, Senhor